Explode pé, tá tipo efeito nuclear É o barca na badida, neguinho Quem diria? Caga a bola, tá um bebê E o tocha, todo mundo tá ligado Essa aqui, bebê gigante, que bunda maluca Que rola é na city, em Itapesuma Entra na BM, que nóis tá na fuga No banco de trás, o pai te machuca Bota amor, me fode, me fode e quero mais Bota amor, me fode e quero mais Bota amor, me fode e quero mais Fique jogador, nape de bandido Hoje o maluqueiro te leva pro paraíso Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota amor, bota amor, bota amor Ih, pega leve, baca no beat Me fode, quero mais Bota amor, bota amor Explode, PE, tá tipo efeito nuclear Bota amor, bota amor Pensa que bebê gigante, que bunda maluca Que rola é na city, eita, pessoa Entra na BM, que nóis tá na fuga No banco de trás, o pai te machuca Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota amor, me fode, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota, 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 bota amor Bota, bota, bota amor, me fode, quero mais Pique jogador, nape de bandido, hoje o maluqueiro te leva pro paraíso Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais É o Barca na Batida, neguinho Quem, quem, quem diria